Agora eu vou ensinar para você como você pode proceder, tá? Ó, você tem que ter muito cuidado para não quebrar essa semente aqui, que ela quebra muito fácil, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar ela daqui, vou pegar ela aqui agora, vou colocar ela aqui e vou ensinar você como que você pode pegar, fazer a germinação, tá? É, o plantio, perdão, o plantio, tá? Só para você ter uma ideia como que vai ficar essa palmeira aqui, a hora que você for chegar lá para plantar. E quando você for plantar, você não pode deixar no sol, tá? Durante 30 dias, aos poucos você vai colocando no sol, né? Aos poucos. Bom, eu tenho aqui, eu tenho aqui uma bandeja que ela falhou algumas delas, né? Então, eu vou pegar um pedaço de madeira aqui, eu pego a verdadeira de madeira aqui e vou colocar aqui, ó, que é onde você vai colocar as suas, as suas sementes, tá? Você vai colocar as suas sementes. Ou você pode colocar direto no saco, tá bom? Estou colocando aqui para poder ensinar para você como você pode fazer para você não ter problema com as suas palmeiras, tá bom? Você pode comprar com cegado, sossegado mesmo, que você não terá problema, ok? Bom, aqui está o broto dela, da germinação. Você vai pegar e colocar aqui só de leve, tá? De levezinho assim, tá? E só jogar a terra por cima, tá? Não precisa muita coisa não. Quando ele estiver comprido assim, ó, que ele, que ele não fica ainda suspenso, você, você fura ela mais ainda, que é para poder ficar até a semente lá embaixo. Que nem aqui agora, eu vou mostrar para você, ó, eu furei, tá vendo? Desse jeito aqui já está bom, certo? Aí, ó, essa aqui também, ó, sempre embaixo a semente. Nunca jogar a semente por cima. Sempre a parte que brotou embaixo, porque é a raiz da planta, certo? Desse jeito aqui, você vai ter muito sucesso. Se você acompanhar do jeito que eu fiz para você, você vai ter muito sucesso com o seu plantio de qualquer palmeira, qualquer espécie de palmeira que você tiver, você vai fazer esse procedimento. Isso aqui é uma técnica que eu fiz uma experiência e deu certo, tá? E deu certíssimo, tá? Pelo menos você enche a quantidade de saco de acordo com a quantidade de semente. E é uma coisa muito importante, tá? Muito importante o que eu vou falar para você aqui agora. Não deixar as sementes no sol, tá? Enquanto ela estiver nesse padrão aqui, nunca deixar a semente no sol e também nunca encharcar a semente todos os dias. Você só vai molhar quando a semente ela estiver realmente seca, ok? Aí aqui você vai fazer o mesmo procedimento. O mesmo procedimento que você vai fazer aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui é um substrato muito bom, tá? Ó, esse aqui é que nem eu falei para você. Quando ela estiver com raiz bem larga, você não fica forçando não, tá? Fura, mede, coloca a semente lá, depois você vai e coloca a semente. Vendo aqui, ó, certo? Essa daqui, ó. É que eu estou só, lembrando que eu estou só aproveitando o furo, tá? Que essa planta aqui é uma Nicolai. Eu deixo ela muito no sol e acabei maltratando as sementes. Ficou muito no sol até que agora eu consegui recuperar elas, tá? Então, vocês aprenderam como fazer o plantio das sementes germinadas? É desse jeito, ok? Aí tá. Agora é só você pegar e jogar a terra por cima da semente para poder cobrir a semente, ok? Só jogar a terra por cima para cobrir, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo alguma terra aqui para poder facilitar para você.